Parabéns a todos vocês que chegaram até aqui, esse é o English Genius, é uma metodologia inovadora onde eu compilo 12 anos de tudo aquilo que eu aprendi ensinando os meus alunos de inglês. Então a primeira parte, antes da gente entrar em qualquer coisa com relação ao estudo de idioma, eu vou te dar um exercício prático para você poder desbloquear os seus traumas de aprendizado. Muitas pessoas, quando elas começam a aprender o idioma, ou às vezes elas têm trauma em outras áreas também de ensino, elas passam por humilhações, passam por professores que às vezes são abusivos, ou às vezes grupos de aula e outros alunos que fazem, tiram sarro quando você está começando a aprender, isso daí vai bloqueando o teu aprendizado, tá? Quando as pessoas têm um bloqueio mesmo para aprender, ele vem daí. Então esse é o exercício número zero, tá? Antes da gente começar a ver as estruturas do inglês, antes de falar um pouquinho da metodologia. E esse é um exercício de hipnose clínica. Para você que não conhece essa técnica, é uma técnica que simplesmente põe em relaxamento o teu cérebro para você poder desconstruir alguns traumas que foram gerados lá atrás no seu passado, tá bom? Então eu vou apagar a tela e você vai ouvir só o meu áudio. Esse exercício tem mais ou menos aqui uns máximos 10 minutinhos, tá? Mas ele vai fazer toda a diferença no seu processo de aprendizado. Então vamos lá. Então vamos lá. Respira profundamente, inspira três vezes. E solta. Agora eu quero que você relaxe a musculatura da sua testa, da sua cabeça. Sente o seu rosto relaxando. A musculatura do seu maxilar, pescoço, descendo pela nuca, costas, troco, braços. Descendo pelas mãos, pela ponta dos dedos. Sente essa energia de relaxamento percorrendo todo o seu corpo, do topo da cabeça até a planta dos pés. Descendo pelo quadril, pelas pernas, joelhos, pontuílias e pés. Sente essa energia de relaxamento profundo. O seu corpo vai relaxando profundamente. E você vai se desconectando do teu presente. Vai entrando no estado de relaxamento profundo. Se sentindo bem, se sentindo ótimo. Agora eu vou contar de 100 para baixo. Regredindo. E à medida que eu for contando, você vai entrando no estado mais profundo de relaxamento. Basta querer ouvir e seguir as instruções. Inspira, solta. 100. Mais relaxados. 99. Mais relaxado. 98. Mais relaxado. 97. E você está tão relaxado que os números nem importam mais. Agora eu quero que você imagine uma escada. Uma escada bonita, segura. Num lugar agradável. E você vai descer 10 degraus. A cada degrau que você descer, você vai relaxar a sua mente cada vez mais profundamente. A cada vez que você descer um degrau nessa escada, você vai relaxar mais profundamente a sua mente. Começando. Começando. 10. 9. Se sentindo ótimo, se sentindo bem. 8. 7. 6. Relaxando seus pensamentos cada vez mais. Relaxando a sua mente. 5. 4. 3. 2. 1. E você deita na cama mais confortável que você já deitou na sua vida. A partir de agora eu quero que você veja uma cena na sua frente. Retorne lá àquele momento. Seja na sua infância, na sua vida adulta. Onde você se sentiu bloqueado para aprender. Pode ser que seja uma situação onde um professor te humilhou. Onde a classe tirou o salão de você. Ou porque você simplesmente se sentiu travado e não conseguiu analisar algo. Quero que você veja essa cena de novo na sua mente. Talvez seja uma cena da sua infância. Onde você tem algum coleguinho tirando o salão de você. Ou pode ser uma outra cena. Quero que você revisite essa sensação. Veja o que causou esse bloqueio para você aprender o inglês. Agora eu quero que você pegue a pessoa adulta. Você hoje. E você vai entrar nessa cena. Você vai entrar nessa cena. Enquanto um adulto. E você vai estar reconstruindo essa cena. Pode ser que você tenha sido humilhado pelo professor. Então o seu adulto vai lá. E vai conversar com esse professor. Vai falar assim. Não é assim que se trata. Eu não quero ser tratado dessa forma. E você vai depois até a sua criança interior. E acalma ela. Reconcilie ela. Sente você abraçando a si mesmo. E uma sensação boa de um conforto agradável. Você sente alguma coisa liberando dentro do seu corpo. Alguma tensão. A partir de agora eu quero que você imagine. Uma cena prazerosa de aprendizado. Onde estão te ensinando alguma coisa. De uma maneira lúdica. Em que você está se desenvolvendo bem. Onde você está tendo prazer naquela cena. Quero que você imagine você falando inglês. Falando inglês com desenvoltura. Falando inglês com perfeição. Quero que você imagine você viajando. Fazendo palestras. Participando de reuniões. Com desenvoltura. Escrevendo no computador em inglês. E você sentindo um prazer enorme com aquilo que você está fazendo. Um sentimento de realização. A partir desse momento. Quando a gente retornar. Você vai trazer essa sensação. Toda vez que você estiver estudando inglês. Ou participando desse curso. Ou aprendendo de alguma forma. Você vai sentir essa sensação de prazer. E esse prazer vai retroalimentar todo o teu processo. Quero que você une os dedos agora. E faz um pouco de força. Simplesmente pra associar. Os polegares. Os dois dedos juntos. Indicador ao polegar. Juntos das duas mãos. Pressionando um pouco. Pra você lembrar. A sensação dessa cena. Uma sensação positiva. Uma sensação agradável. Sente que o seu cérebro está abrindo e desbloqueando. E você está abrindo novos compartimentos dentro da sua mente. Quero que você imagine objetivos profissionais que você tenha pra alcançar. Que dependem do idioma. Às vezes um sonho de fazer uma viagem falando inglês. Às vezes de ler um livro em inglês. Veja você na cena fazendo essas coisas. E o prazer que isso te dá. Muito bem. A partir de agora a gente vai se despedindo da nossa criança interior. E quando eu voltar. Quando eu contar de 5 até 0. Você vai voltar pro tempo presente. Carregando essa sensação de coisa gostosa. Essa sensação agradável. Essa sensação de um aprendizado muito prazeroso e muito gostoso. Vai se despedindo da sua criança interior. Respira. Sente o seu corpo relaxado. A cena que você recriou está trazendo pra sua mente. E aquela cena anterior que você tinha do trauma. Você pode destruir ela. Você pode quebrar ou queimar ela se você quiser. Mas vem trazendo a cena nova com você. Sentindo o seu corpo. 10 9 8 7 6 5 4 Sentindo as pernas As mãos. As mãos. 3 Os sons. 2 E 1 E quando estiver pronto. Olhos abertos. Esse exercício é um exercício de hipnose clínica. Pra a gente ressignificar traumas de aprendizado. O ideal é que você repita esse exercício várias vezes. Até que você consiga entrar num fluxo onde você percebe que você está aprendendo inglês de uma maneira fluida. Sem nenhum tipo de bloqueio ou resistência. É isso aí. Até a próxima aula pessoal. 0 11 5 5